Olá, eu sou a chefe Mariana Pelosio, apaixonada por queijo e pela gastronomia. Hoje eu estou aqui com a Tirolês, a maior empresa brasileira de queijo, para trazer uma receita rápida, prática e deliciosa, e claro, com muito queijo. Essa receita vai encantar o seu cliente e trazer novas oportunidades para o seu negócio. Eu já uso e recomendo Tirolês para uso culinário, pois além de ser sinônimo de qualidade e sabor na mesa dos brasileiros há mais de 40 anos, a Tirolês também disponibiliza produtos personalizados para todos os tipos de negócio. Ou seja, se você tem uma hamburgueria, uma pizzaria ou, como eu, um restaurante, a Tirolês tem a solução em queijos para tornar as suas receitas ainda mais inesquecíveis e rentáveis. No vídeo de hoje, queijo do reino, meu queijo preferido. Ele é aqui do Brasil e o queijo do reino tem um sabor pronunciado, picante, uma textura firme, mas ele derrete fácil na boca. É um queijo muito versátil para diversos tipos de receita. Vamos para a receita? Um queijo originário do Brasil vai acompanhar a carne seca, uma torta de carne seca com queijo do reino. Eu vou começar refogando a cebola na manteiga sem sal, Tirolês. Na sequência, eu vou juntar com a carne seca já dessalgada e desfiada. Tomate. Agora que eu coloquei o tomate, eu vou temperar um pouquinho usando sal. Agora é hora do creme de leite Tirolês. Eu vou deixar ferver por mais ou menos um, dois minutinhos, para reduzir um pouquinho e incorporar bem todos os sabores. Ele já reduziu o creme de leite, já incorporou e deu também uma encorpada. Eu vou desligar e adicionar o queijo do reino, já ralado. Uma dica que eu dou é deixar um pouquinho do queijo do reino para você colocar por cima do recheio e levar para assar. O queijo do reino faz uma casquinha deliciosa. Por fim, as ervas frescas. E o aroma que sobe. Esse queijo é muito maravilhoso. Nosso recheio está pronto. Vamos colocar na torta. E para finalizar e fazer aquela crostinha, o queijo do reino. Essa receita é ótima para você que tem um restaurante estilo self-service e também para você que vende congelada. Ela está prontinha para você vender congelada. Faz essa receita, testa e você vai ver quanto rende o queijo do reino. Maravilhoso. Vamos levar para assar? Uma receita rápida, prática e com aroma delicioso. Estou doida para abrir. Vamos cortar para ver como ficou. Você encontra o queijo reino tirolês em diversas apresentações. Na lata, 600 ou 900 gramas. Peça de 1,8 kg. E você também tem fracionado. Tem opção para todos os tipos de negócio. Vamos finalizar essa receita que está com sabores tão brasileiros. Queijo reino, carne seca. E aí você dá o seu toque especial à cara do seu negócio. E se você ainda não conhece os sabores tirolês, entre em contato com a nossa equipe comercial. Agora, chegou a hora que eu estava aguardando. Que é comer. Experimentar essa torta, saber como é que ficou. Vamos lá? São sabores muito brasileiros. Não tem como dar errado. Você precisa provar. Espero te ver em outras receitas. Até mais!